Show de cozinha sempre inovando, agora imperdível. Vamos lá, o que aconteceu? Eles voltaram! É isso aí, com o que? Os brindes voltaram! Tem que aproveitar, até mil reais de compra. Você vai ganhar uma cafeteira aqui na Show de Cozinhas. Cafeteira Nisse Mallory. Muito bom, gente. Agora tem mais uma promoção, comprando acima de mil. Mil e um a dois mil reais você ganha o depurador Daco. Depurador Daco que ele vai mostrar pra você. E acima? Dois mil e um a três mil reais você tem o micro-ondas da Sharp 3RBS16. E acima desse valor, Léo? E acima de três mil reais, todo mundo já conhece, vale a pena lavar louças Turbo Jato Mallory. Quer dizer, além de comprar eletrodomésticos, você vai ganhar também na Show de Cozinhas comprando a sua cozinha. Você comprando cozinha, eletrodoméstico, você tem a chance maior de ganhar o brinde, o brinde legal. Gente, a cozinha em doze pagamentos na Show de Cozinhas. É isso aí, cozinhas de até doze pagamentos e eletrodomésticos até cinco vezes. Com a mesma taxa de 1,59 ao mês. É isso aí, aqui o primeiro fogão Bosch. Fogão Premium Bosch Plus, cinco parcelas de 118 reais. Cinco de 118, agora dá uma rodada pela Show de Cozinhas, vários modelos, garantia. Nosso futuro consumidor aqui. Dormindo, né? Futuro consumidor. É isso aí, gente. Muita promoção, tem a promoção dos puxadores. Você escolhe o puxador, não paga mais nada. Tem projeto por computador e mais um precinho que a gente vai mostrar pra você. Minha Bianca, Todeskine, Todeskine, cinco anos de garantia e com promoção de palio e TV, duas TVs. 14 peças, 12 parcelas de R$197,00. 14 peças, 12 de R$197,00. E tem várias lojas da Show de Cozinhas pra você. E durante a semana você liga pra Central, que é 222... 3311, Domingão, vem correndo comprar. Você tem Lapa, 386261, 80. Pinheiros, 8814563. Casa Imóvel, 2126011. Interlá, 5563, 2097. Decor Center, 155897993. E o 2, é o 43326133. Lar Center, 69591773. Lara BC, 4447101. E aqui é a Rita Duva, 61045914. Você quer comprar, nós queremos vender. Vem conversar com a gente. Show de Cozinhas.